Agora é um bom momento pra salvar, Cipá. Três só. Ô, Vitor, tem uma notícia muito triste que eu vi aí, mano. Sobre a Alec? O Alec tá usando muito o K9, mano. Pensa aí que eu fiquei bolado, cara. Fiquei triste. Vamos fazer... Reboot de The Office. Não, não vai nada. Sim. Não vai nada. Anunciaram que vão fazer, literalmente, um reboot. Cara, isso não tem como ficar bom, cara. É sério, isso não tem como ficar bom. Não, vai ficar uma merda. Cara, vai ficar uma merda. É impossível ser bom, mano. Caralho, acabou de uma maneira triste esse vídeo, hein? Mandei essa notícia aí pra rapaziada. Imagina aí. Quem vocês escalaria pra Michael Scott? Aí que tá, cara. Eu escolho Fabio Pochá. Fabio Pochá. Dá um perfeito, Michael Scott. Tu tem um bom ponto. Tu tem um bom ponto. Mas acho que não vai ser brasileiro, né? Infelizmente. Ah, não. Mas pode rolar um negócio pro meu Wagner Moura no Narcos, né, cara? Não era brasileiro também, mas deu certo lá, né, cara? É verdade. Chame o...